Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera! Beleza meus nobres? Por incrível que pareça, esse adaptador aqui, simplesmente um adaptador Wi-Fi, pode fazer com que você não consiga tanto atualizar quanto instalar a nova versão do Windows 11 24 H2. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E infelizmente, não é só a questão aqui do adaptador de rede. Programas também estão impedindo vários usuários de conseguirem fazer a instalação do novo sistema. Baseado nesse relatório que você está vendo aqui do site Dexmodo, um site alemão, beleza? Infelizmente, a Microsoft adicionou uma lista específica, por momento específica de softwares e também de drivers ou no caso dispositivos que vão fazer com que você não consiga ter êxito na instalação ou atualização do Windows 11. Olha só que interessante, programas e drivers podem acionar uma retenção de segurança ao atualizar para o Windows 11 24 H2. Então está aqui, por exemplo, ferramentas como IaaS, Disk Copy, essa ferramenta aqui da Solidworks, que é uma ferramenta supostamente com início admin.exe, acho que deve ser um programa no caso, certo? iCloud Service também, compartilhamento via WhatsApp, a partir da 23H2 Radeon Software olha só que interessante configuração de desempenho da CPU AMD a partir da 23H2 Starback, que é aquela ferramenta que modifica o menu do Windows também, tá? e outros aqui, só que um dos mais interessantes que eu falei, é o adaptador USB 2.0 sem fio Realtec é aqui que tem um detalhe importante muita gente que utiliza notebook, tá? notebook, a maioria esmagadora dos notebooks tem rede ou hi-fi é óbvio, né? e a maioria desses dispositivos utilizam o drive ou placas Realtec ou seja, aqui, esse requisito adaptador USB 2.0 sem fio Realtec é claro que estamos falando aqui, tá dizendo de adaptadores certo? mas vale para a plaquinha também no entanto, eu vou mostrar para você aqui como você pode reconhecer se a sua placa de rede Wi-Fi, por exemplo utiliza um adaptador Realtec ou a outra marca que geralmente é muito utilizada mas de todas as formas se você tiver na sua máquina um adaptador de rede wireless verifique se ele é Realtec ou não e também como você está vendo aqui essas ferramentas então não é só a questão de TPM e Security Boot não, infelizmente infelizmente não mas aqui voltando para o meu computador principal inclusive aqui eu vou até rodar o programa aqui o comando novamente essa minha máquina ela não atende os requisitos essa máquina que eu estou utilizando aqui tanto é vou mostrar para você aqui o detalhe eu vou tentar fazer a instalação do 24H2 pelo setup de instalação aqui acessar a ISO clicar aqui então para prosseguir e você vai ver que não vai ter como porque meu PC não atende os requisitos inclusive já tem vídeo no canal mostrando uma dica oficial da própria MS onde você consegue pular os requisitos e eu trouxe uma extra exclusiva do Céreo Digital para você poder utilizar essas situações aqui pois bem botão direito do mouse aqui em gerenciamento de dispositivos observe que eu estou fazendo um teste aqui justamente com adaptador de rede wireless ou no caso uma plaquinha de rede USB 2.0 show está aqui o detalhe USB wireless LAN card botão direito do mouse você vai vir aqui em propriedades se você observar está aqui fabricante Halink Technology Corp não é Realtech é Halink então nesse computador utilizando essa plaquinha que eu tenho aqui no meu computador eu vou conseguir fazer a atualização do Windows 11 mas você não atende os requisitos vou fechar aí com esse comando aqui no CMD certo você consegue então fazer a instalação do Windows normalmente mas é aquele detalhe isso aqui que você está vendo pulos requisitos não esse novo impedimento aqui que você está vendo então aqui você consegue ver acessando o seu computador você viu como é que é fácil aí você procura essa informação adaptador de rede aí você vai encontrar no seu notebook depois clicou com o botão direito do mouse em propriedades e você vai ver se vai aparecer aqui Halink certo ou Realtech observe aqui embaixo que o meu adaptador de rede LAN no caso no caso gigabit da placa mãe está aqui Realtech ou seja Realtech está naquela lista que você viu entendeu então se no caso que aparecer para você Realtech eu estou mostrando aqui aqui eu estou mostrando o Halink só que o adaptador de rede LAN que eu utilizo aqui em casa da placa mãe gigabyte ele usa Realtech então no caso LAN vai de boa mas se fosse um adaptador no caso no notebook que fosse Realtech se você tentar instalar e não deu certo não dá certo é isso aqui está impedindo você de fazer a instalação atualização para a versão 24H2 do Windows 11 tá mas esse outro que esse USB aqui que eu estou utilizando você viu que ele é Halink a fabricante aqui é Realtech que é a fabricante então tem essas duas diferenças então se o seu for Halink o seu adaptador é para a instalação vai passar normalmente por enquanto ninguém sabe como é que vai ser mas por enquanto nesse caso sim aqui é o fabricante Realtech tá e aqui você viu o fabricante Halink então as plaquinhas Halink vão passar de boas Realtech infelizmente não tá e não adianta você utilizar esse comando aqui você pode até avançar aqui avançar avançar só que ele vai tentar instalar e vai dar erro então você já sabe o erro ou é essa plaquinha aqui que é um conjunto de drives também tá ou nesse caso essa lista que você está vendo aqui beleza então vou deixar até na descrição para você essa lista infelizmente se você tem alguma dessas ferramentas ou tem a plaquinha USB 2.0 ou placas de rede Wi-Fi da Realtech possa ser que a atualização do Windows 11 24 H2 não dê certo e aqui também mostra outras ferramentas até o VLC entra na lista mas não na lista de bloqueio por enquanto como até mostra aqui os programas de drives instalados não precisam necessariamente causar um bloqueio na versão atual por exemplo a lista também inclui o VLC.exe mas corresponde a uma versão do Windows 7 tão velho mas aqui está a lista então até a questão do VLC pode fazer com que você não consiga atualizar então você já sabendo disso você tentou atualizar quando chegar a versão oficial ou não quiser instalar agora não sei também pode ser que isso aqui breque a sua instalação a atualização por causa dessas ferramentas aqui e também drives ou nesse caso aqui também tem até da Intel aqui tá vendo então você precisa consultar esses detalhes o mais principal geralmente é aqui o adaptador de rede que muita gente utiliza o notebook então eu me atentei a esse detalhe aqui então você já está sabendo desse detalhe inclusive até o próprio VLC cara e pelo visto a Microsoft vai continuar adicionando várias ferramentas aí para poder bloquear a instalação do 24H2 por questões segundo ela de segurança eu quero saber a sua opinião também você já está sabendo o que está acontecendo e de que providências você pode tomar no caso removendo os drives removendo a plaquinha por enquanto no caso se for um adaptador como esse ou de instalar os programas que você viu aí beleza até nosso próximo vídeo meu nobre grupo Pussairo digital e tal Pussairo Pussairo